Fim de ameaça, Felipe Massa entra sim com ação legal contra a Fórmula 1 Management e a FIA, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, dei uma descansada na minha garganta ontem à noite, por isso não postei vídeo. Agora então vamos falar sobre esse caso do Massa e mais tarde provavelmente teremos o vídeo que está faltando dos membros sobre um assunto que eu já queria falar com vocês há muito tempo. Então antes de aprofundarmos, Paddock BR com camiseta 100% algodão, não encolhe todas as equipes, pilotos, tem camisetas especiais, tem lá também do Senna, por exemplo, tem de pistas, camisetas para você curtir a temporada 2024, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, o link está na descrição, e se você curte games, a Instant Gaming tem os melhores preços para vocês, eu garanto para você é só entrar aí no link na descrição também, em breve vou estar trazendo algumas novidades dos jogos aí para vocês. E tem links da Amazon também para você aí embaixo com produtos selecionados que vocês podem estar adquirindo. Então agora vamos falar sobre Felipe Massa e a ação legal que ele entrou contra FIA e Fórmula 1 Management. Fazendo um breve resumo do caso, para você que às vezes não está sabendo ou não lembra, depois que Bernie Ecclestone admitiu que antes do Grande Prêmio do Brasil de 2008, eles já sabiam que tinha sido manipulada a prova de Singapura, e que a FIA decidiu não tomar nenhuma atitude porque já estava acabando o campeonato, queria deixar panos quentes, e pelo regulamento, depois que tem a premiação da FIA no final do ano, você não pode mais alterar o resultado. Após essas declarações, Felipe Massa então decidiu entrar com uma ação contra a FIA, e a Fórmula 1 Management para poder ter o título de 2008, fazer essa, vamos dizer, justiça, como é dito nas palavras do Felipe Massa. Ele tentou, pelo visto, um acordo com as partes e não conseguiu, inclusive isso é dito de forma oficial. Eu vou deixar um link aqui para vocês, do RaceFans, que tem esse comunicado oficial dos advogados do Felipe Massa, falando que tentaram sim um acordo amigável, mas como não teve sucesso, não obteve sucesso com esse acordo, então ele está oficialmente entrando com uma ação legal contra essas partes. A argumentação é justamente essa que eu citei agora para vocês. É utilizar a fala do Bernie Eccleston, que depois o Bernie Eccleston veio a público negar que disse isso, mas ele falou isso em público também, então assim, né, fica difícil, né, Eccleston? Está registrado aí para todo mundo ver. Mas a argumentação é essa, usando as falas do Bernie Eccleston para falar que o campeonato de 2008 teve uma má fé da FIA e da Fórmula 1 Management, que sabia do caso e decidiu fazer vista grossa, sendo que o próprio Bernie Eccleston falou que aquela corrida deveria ter sido cancelada e o Felipe Massa campeão mundial. Pelo que é dito, a Fórmula 1 estava achando que não ia para frente, não, que o Felipe Massa não ia entrar com essa ação legal, então ela estava lidando meio que assim, ah, deixa ele fazer o que quiser, aí, que a gente não está nem aí, isso não vai dar em nada. Mas a partir do momento em que ele entra com essa ação, a imagem da Fórmula 1 não fica legal, independentemente dela ser, vamos dizer, condenada ou não. Isso porque está sendo dito que poderia abrir o precedente para que outros campeonatos fossem contestados. Agora, quais seriam esses outros campeonatos? Aí é que está o detalhe. Porque o pessoal fala muito de 2021, mas até o momento não há elementos de 2021 para você ter uma ação legal, pelo simples fato de que não há uma comprovação de manipulação. O que há é um erro por parte da direção de prova, somado a um regulamento mal feito e somado a um acordo entre as próprias equipes, que foi ideia do próprio Totof. Ou seja, ele acabou sendo penalizado por aquilo que ele mesmo sugeriu, aquilo que ele mesmo deu a ideia e fez acordo com as demais equipes. E não é de hoje que a Fórmula 1 tem acordos entre equipes que não são colocados no regulamento e depois viram polêmica. Então, não é novidade no mundo da Fórmula 1 esse tipo de situação. Por isso que a Abu Dhabi 2021, num primeiro momento, a não ser que apareça algum elemento aí de manipulação, você não consegue entrar na justiça. Seria apenas uma perda de tempo, inclusive por isso que a Mercedes não entrou, né? Na justiça, no final do ano passado, ameaçou, fez aquele escarcel, mas não entrou, pelo simples fato que sabia que não teria elementos para isso. Porque o que eles iam fazer é anular a corrida? Se anula a corrida, o Verstappen também é campeão. E você não pode anular somente as últimas voltas, porque se há uma manipulação a favor, por exemplo, do Verstappen, como é a teoria, você teria que anular a prova, já que a prova toda foi feita baseada nisso. Só que só a ultrapassagem do Hamilton, ultrapassagem não, né? A defesa do Hamilton saindo da pista já descarta qualquer possibilidade disso. Então, qual precedente abriria? Quais campeonatos vocês acham que entrariam nessa lista da Fórmula 1 para serem revistos? Eu quero que você fale aí, você que acompanha há algum tempo. Agora, a minha opinião sobre o caso eu deixo muito claro desde que saiu em 2009. Quer dizer, eu não deixo muito claro porque eu não tinha um canal em 2009, né? Mas desde que falo aqui no canal sobre isso, que se eu não me engano em 2018 a gente já estava fazendo vídeo sobre isso, eu deixo bem clara a minha opinião. Fórmula 1 não é atletismo, conforme algumas pessoas falam. Já tive um debate bem legal sobre isso com o Will Bueno lá do Botequim GP. Ele, por exemplo, defende que só o Alonso deveria ter o resultado anulado. Eu discordo, porque se fosse atletismo, se fosse natação, em que cada um fica na sua raia e não impacta na prova do outro, tudo bem, eu concordo. Você anula aquele resultado, tanto é que isso já aconteceu várias vezes em Olimpíadas, por exemplo. Você anula o resultado daquela pessoa e tira a medalha dele, dá para o tal, acabou. Só que Fórmula 1 não é assim que funciona. É muito mais complexo que isso. Se você for ver, a atitude do Nelsinho mexeu com a estratégia de todas as equipes e o Alonso ganhou umas 10 posições, no mínimo, com aquela batida. Você impactou a corrida de pelo menos metade do grid nessa brincadeira. E o box do massa acontece justamente nesse período. Ah, Matheus, mas aconteceria de qualquer jeito. Não sei, não tenho como afirmar. E se o Raikkonen entra primeiro, por exemplo? Nós não sabemos. Fato é que houve uma batida manipulativa. Uma batida que, de forma proposital, foi feita, impactou no resultado da corrida, deu certo, porque o Alonso ganhou a corrida, e você mexeu com o grid daquela corrida toda. Se você exclui aquele resultado fatalmente, Felipe Massa acaba sendo campeão. Então, por uma questão, sim, de corridas limpas, eu acho que você deveria ter um adendo anulando aquela corrida. Mas eu sou contra tirar o título do Lewis Hamilton. Sou totalmente contra isso. Pra mim, a solução mais justa, já que o Hamilton não faz parte do esquema de manipulação, é você considerar Lewis Hamilton campeão mundial de 2008 e colocar que Felipe Massa também é campeão mundial de 2008, só que nas 17 provas sem manipulação. Como o Lewis Hamilton não participou da manipulação, nem a McLaren, então não teria por que você punir ambas essas partes. Eu acho que seria o justo e acredito que a Fórmula 1 deveria ter feito isso de forma imediata a partir do momento em que veio a público essa situação. Eu deveria falar, ok, então o Felipe Massa também é o campeão da Fórmula 1. Lembrando que a Fórmula 1 tem dois campeões, dois vencedores de corridas, a Fórmula 1 tem campeão póstumo, a Fórmula 1 tem vencedor que pegou o carro do companheiro no meio da corrida, enfim, você tem essas coisas aí muito doidas, então ter dois campeões no ano não seria nenhum absurdo pra uma categoria que já tem coisas absurdas ao longo da sua história. Agora só nos resta esperar pra saber se vai virar alguma coisa esse processo do Massa ou não. Eu vejo algumas pessoas falando que sim, ele merece o título, outras falando que é choro dele. A única coisa que nós temos certeza é que pra FIA e Fórmula 1 não é legal e o timing também não é bom porque tá envolto em muitas polêmicas, inclusive outra manipulação de resultado em corrida do ano passado em que o Alonso levou punição e aí a punição foi retirada, conforme já citamos aqui em vídeo recente. Então a categoria tá num momento muito ruim, embate entre FIA e Fórmula 1 sobre entrada de Andretti, você tem uma categoria que tá sendo dominada, então você não tem um público empolgado com a temporada, tá tendo problema aí da Red Bull que tá afetando a FIA também e a Fórmula 1, obviamente. Enfim, não é o melhor momento para a Fórmula 1 barra FIA e com esse processo não ajuda muita coisa. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Aqui no Ressac F1, um grande abraço, valeu e falou!